Usou a imagem de uma criança com necessidades especiais para tentar sensibilizar as pessoas, ser o covarde. Tenho dois filhos. Um dos filhos requer cuidados especiais. O senhor acabou de falar que tem um filho com necessidades especiais. Eu também tenho. E absolutamente tudo que eu faço na minha vida, inclusive o que eu estou fazendo agora, eu penso no meu filho. O que ele vai pensar sobre mim daqui a 5, daqui a 10 anos. O senhor preparou um dispositivo explosivo, colocou próximo de um caminhão com tanque cheio de combustível, nas proximidades de um aeroporto, colocando em risco a vida de milhares de pessoas. Talvez nessa oportunidade, pela paixão, pelo seu mito, por aquilo que você acredita, você esqueceu da sua família, você esqueceu dos seus filhos. O senhor tem nove minutos para dizer a verdade. O senhor defende o porte de armas, o senhor gosta de armas, utiliza armas. Sim, armas não matam. Quem mata é o homem. E o senhor sabe que a sua conduta colocou em risco a vida de várias pessoas. Com armas? Com a bomba, com o explosivo. Permanecerei calado. O senhor tinha 170 mil reais em armas, com um salário de 5 mil reais. Quem bancou a conta? Permanecerei calado. O senhor se hospedou em um hotel em Brasília, aqui, na Zona Sul. Quem pagou a conta? Permanecerei calado. Depois do hotel, contratou uma parte, alugou um apartamento com garagem. Quem financiou? Permanecerei calado. O senhor acha que nesse momento sua família está orgulhosa da sua conduta? Permanecerei calado, senhor. Seu covarde, o senhor poderia ter matado crianças com deficiência, poderia ter matado pessoas inocentes. Por sorte, graças a Deus, você é incompetente, até para a prática de um crime. E eu estou lhe dando a oportunidade. A democracia que você atentou contra, está lhe dando a oportunidade de falar, de dizer quem são seus compassos. Fica calado para proteger quem lhe financiou, quem lhe financia, quem deve estar bancando a sua família. O senhor está distante do seu filho e a sua covardia vai lhe manter distante ainda mais tempo. O senhor não está pensando no seu filho, o senhor não está pensando na necessidade especial do seu filho, não está pensando na sua família porque o senhor é covarde. E aí eu lhe pergunto, o presidente que você defende afirmava aos quatro cantos desse país que bandido bom é bandido morto. Agora, que está olhando o sol nascer quadrado lá da papuda, o senhor continua concordando com o seu presidente, com o seu mito, ou mudou de opinião? Pergunta e seria calado, senhor. Vai ficar calado por muito tempo na cadeia porque é isso que o senhor merece, seu covarde, seu bandido, seu condenado. Seu presidente, é o suficiente porque é impossível tolerar a mediocridade, a covardia de um homem frouxo como esse.